Eu quero falar só que amanhã a gente vai estar recebendo academias que o governo disponibilizou para nós vereadores. Estaremos amanhã em Curitiba e eu quero falar que, dependendo de mim, eu gostaria que a minha ficasse no Rio da Areia, porque foi o primeiro bairro que me fez o pedido quanto à possibilidade de uma academia ao ar livre. Espero que esses quatro anos não sejam a única que receba, mas espero agradar a todos que fazem o pedido até mim. Outra coisa que eu quero falar é sobre o campeonato que a gente teve no final de semana. Falar que a gente teve 41 embarcações escritas, que o nosso nome foi muito divulgado enquanto Estado, porque esse foi um projeto de lei que a Cristina Silvestre, deputada estadual, incluiu no nosso Estado. E é muito importante para a nossa cidade ser divulgada. Já que não temos grandes empresas hoje em dia, não temos a possibilidade de, por muitos meios, ser conhecidos, turismo é um dos grandes picos da nossa cidade. Não podemos perder a oportunidade de estar sendo o nome divulgado aí fora. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.